Eu vou começar contando a história de quando a gente cresceu, daí tu vai falando... Conta mais tudo, né? Porque é mais interessante. Vai ter duas vezes esse vídeo. Uma minha e uma duas. Oi, e aí, pessoal! Trouxe aqui pra vocês hoje a minha melhor amiga, o nome dela é Luísa. E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai contar o dia que a gente se conheceu. Tudo começou quando a gente foi estudar no mesmo colégio. A Luísa já estudava muito mais tempo naquele colégio, mas eu entrei na quarta série. E a gente nos falava por motivos de... A Luísa era do grupo dos populares e eu era do grupo das pessoas que não existiam, tipo, os excluídos, assim, eu tinha assumido uma amiga. Aí chegou uma época em que minha mãe finalmente tinha deixado eu pegar ônibus, a Luísa já pegava ônibus. Olha! Olha! Meu Deus, que elas ficam começando a andar. Olha! Naquela época o ônibus era R$0,60, né? Minha amiga é R$0,75 mesmo. R$0,60 era da época da minha avó. E aí, a primeira vez que eu entrei no ônibus, a Luísa me viu e eu resolvi sentar do meu lado. A verdade, a gente tá no pé, né? Não, a gente sentou no fundo do ônibus, né? Eu já não me lembro do primeiro dia, exatamente. Eu me lembro do dia que ela chocasseu que eu sentar na família dela. Daí, um outro papo, outro momento. Não me tira nesse vídeo, mas o que você vira, eu me amudei pra cá. É aqui perto, que eu não vou dizer onde é que é, que eu não quero nenhum seguidor. Aqui paparazzi é muito difícil, tá vendo? Eu não sei que tá estrando a tua boca. Daí, eu peguei o ônibus e eu fui com a cara dessa pessoa maravilhosa. Não me pergunte por quê, gente. A minha cara não é muito pior do que essa e riei altamente. Tipo, ela tá rindo pra câmera porque ela tem que ser legal com vocês, entendeu? Simpatia pra ter mais seguidores. É. Ela ainda é quando ela anda sozinha. Num ônibus é sempre assim. É, eu também sou, mas é bem menos. E eu pensei assim, vamos fazer uma caridade com essa pessoa, entendeu? Eu vou lá falar com ela. Tão excluída, coitada. Ela é tão excluída no colégio. Vamos aqui, ser legal com ela um pouquinho. Então, eu comecei a falar com ela loucamente, sem parar. Como eu, né, vocês podem ver, ela é desse jeito, eu sou igual. E as minhas únicas palavras eram, uhum, ah é, sim, não. E às vezes eu fico falando muito e eu pensei, meu Deus, por que essa pessoa tá conversando comigo? Tipo, eu não sou do grupo de amigos dela, eu não converto com ela, eu não converto com ninguém. Ela começou a me contar muitas coisas que eram mais particulares, assim, né? E eu pensei, gente, porque ela tá se abrindo comigo desse jeito, tipo, o que eu fiz? Daí, teve um dia, não sei se você era no mês do dia, não olhou mais. Eu descobri que ela tinha um porta-retrato digital. Tipo, que passa as fotos? Gente, tecnologia. As minhas únicas palavras, além de uhum, uhum e concordância, foi. É, eu tenho um porta-retrato digital, não me pergunto por quê. Daí, eu fiquei, tipo, meu Deus, preciso ver isso. E eu falei pra ela, falei, meu Deus, eu vou lá ver, eu vou lá na tua casa, não sei o que. E nesse momento eu fiquei, tipo, meu Deus, ela disse que vai na minha casa. Não, eu não quero que tu vá na minha casa. Aí eu pensei automaticamente, gente, ela começou com esse papo de ser amiga, falar, ele não fala do porta-retrato digital e a primeira deixa que ela tem pra querer da minha casa. Ah, eu quero me sequestrar, ela quer roubar minha família. Com certeza, gente, no dia que eu descobri isso, eu me mingei de rir. Eu fiquei pensando assim, o que ela esperava? Que eu entrasse na casa dela, botasse o pai dela na cacunda, o irmão dela na cacunda, a irmã dela no colo, a mãe dela no colo, e levasse, porque são fucking quatro pessoas, entendeu? A pessoa era doente. Não, e de boné, era pra cara dela. Eu tô bem boas, tá aí. Passou de cima pra mim. Tá vendo que a Luiza manda aqui pra mim, dela tá falando. Tipo, mas eu tava precisando do trabalho, daí tipo, muito baixo, eu comecei a apertar os fones, porque eu tava falando uma voz em baixo, aí tudo sim, deu tipo, tudo, e eu... Ele atirei em fome, todas as pessoas ficaram olhando pra mim. Mas eles estavam só um lá dentro. Enfim, como é que eu pude... Eu tusso bastante, devem vocês saberem. Legal, né? Eu não sabia dessa parte. Como é que eu pude achar que essa pessoa é um silical, uma cara de neném, que dessemastar a minha família, gente? Eu também não sei até hoje. Agora eu pergunto, o problema está em mim ou está nela? Com certeza, né? Vamos lá fazer uma votação agora lá embaixo, não sei como é que funciona no YouTube. Façam aí, entendeu? No meu canal, não tem mentira. Façam votação, eu sou a melhor, é óbvio. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Mas enfim, daí ia ser retardada. E tipo assim, eu não posso falar palavrão, né? Eu falo muito palavrão. Pode te bater. É, não vou falar aqui, fica chato. Não tem muita graça. Eu morro uns 150 anos pra ser minha amiga, cara. Eu já tava há 10 anos naquele colégio. Todo mundo me conhecia, mas ela achava que eu queria sequestrar ela, a família dela. Piorou um dia que ela falou assim, ai, nem sabe, me mudei pra frente da tua casa. E eu pensei, Jesus Christ. Eu comecei a dar bom dia ontem pra menina, falei que eu tinha pronto retrato digital, ela queria ir pra minha casa e ela se mudou pra minha rua. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas depois passou, né? Inclusive, eu ajudei a pintar teu quarto. Precisa de um nível de drogadição da pessoa. Então assim, ó, centro do universo. O que uma leonina não faz, né? Achava que eu me mudei pra ficar perto dela. A gente não conhece o antepassado das pessoas, tem dúvidas de todo mundo? Antepassado, acho que não é assim que se fala, mas tudo bem, vamos deixar, deixa lá. Mas é uma palavra criada por Betina. Mas enfim, gente, essa foi a história de como eu conheci a minha melhor amiga. Aposto que vocês eram que tem histórias muito engraçadas, ou talvez bem sem graça, de como conheceram seus melhores amigos. Não sei se só a gente se conhecer de um jeito muito estranho. Deixa nos seus comentários, me siga nas redes sociais. Não siga a Luiza, porque eu tenho muitos ciúmes dos meus amigos, entendeu? Inclusive, se você é amigo da Luiza, fique sabendo que eu sou a melhor amiga dela. Não existe hipótese e número grau que ela seja amiga. Vocês são apenas conhecidos dela. Amizade mesmo, ela se sente por mim. Não deixe de assistir os outros vídeos, se inscrever no canal e... Um beijo, quer me mandar um recado, Luiza? Não quero dizer que ela já tá com asma, entendeu? Já tá tipo... E a asma é uma terceira pessoa da nossa amizade, entendeu? Daqui a pouco ela vai usar bombinha, então a gente tem que realmente acabar esse vídeo. Mas foi um prazer, gente. Não me sigam nas redes sociais, porque eu não tenho, não respondo, não gosto, detesto, sabe? Me manda áudio assim, olha... Vai demorar pra eu escutar responder, então detesto a minha voz. Não me manda, eu não vou responder, não gosto da minha voz, não gosto de escrever. E quando ela responde, é tipo três dias depois. Mas é só pra mim também, pros outros ela não responde, porque eu sou a melhor amiga. E aí, tá, 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 tá.